E que bom que a gente tem aqui, entre nós, uma pessoa como a Leia. Toda honra e toda glória a Deus, primeiro a Ele, somente a Ele e a mais ninguém. Mas nós temos que nos fortalecer. E aqui eu vejo também que vocês são a média dela, porque ela não ia conviver com pessoas que não exalassem a Cristo, que não fosse que ela não perseverasse juntos. Então todos nós aqui estamos caminhando sim juntos ao alvo, ao alvo que é Cristo. Então essa é a palavra que eu trouxe para você. Mamãe, mamãe, mamãe. Obrigada, irmã. Mamãe, você falou, é só para a mamãe. Não, não, você falou, não vai sentir. Mãe? Então, essa é só que você está com a palavra. Primeiro agradecer as palavras que você falou. Obrigada. Obrigada pela minha família e pela minha mãe. Intencionalmente também teve a ideia, esse pensamento. Obrigada pela mensagem. Obrigada pela palavra. Agradecer também... A minha família, né? O meu esposo, a minha filha, que juntos, junto com vocês, realizando esse momento. O que acontece que não estava muito propagada, mas eles, por carinho e amor, estão realizando e convidaram vocês. Como ela falou, é a média. Eu sempre falo que vocês, os que não são da família, eu falo que não são amigos, são já da família. E essa família cresceu. Hoje nós temos de novo um fato, em nome de Jesus para sempre, o Hélico, né? Já vem aqui ainda comigo, o Hélico. Temos também a irmã Neuza, o Zé João, também pela primeira vez aqui. Glória a Deus por isso. E os outros que estão aqui são todos os dias, né? Todos os dias, é. As figurinhas repetidas. Então, é uma secreta com essa família, né? Vem crescendo. E aquilo que a Mir falou é a média, é a média dos estarmos juntos com o amor, né? De irmãos, de amigos, né? Hoje é que a minha família, no caso, já é estético, né? E meu irmão e o restante da família, eu falo assim, de parente, né? Parente, de parente, de parente. De sangue, eu quero dizer, né? Tá fora, mas aqui eles se representando. Então, é um momento, todo mundo sabe, né? Já moram 11 anos aqui. E é com muita alegria que vocês estão aqui. Minhas sobrinhas, amigas, cunhadas, sobrinhas, tudo, aleijos, papai, gente, né? Perdoe-se eu não falar não de uma boa pastora, enfim. E eu só tenho que agradecer. Então, obrigada pelo carinho. Sei que hoje era um dia propício pra estar todo mundo embaixo da coberta. Mas se estão aqui, é porque tem algum tipo de carinho. E eu fico muito honrada pela presença de todos vocês. Então, primeiro a Deus, primeiro, né? Agradecer a Deus por mais esse ano. É um ano de bênçãos, né? Um ano de muitas coisas novas na nossa família. E só agradeço a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui comemorando mais um ano, né? Pela graça e o escritório dEle. Então, primeira vez, eu vou primeiramente ao meu Deus e a todos vocês, estendendo também para a minha família, que é um cu de estar aqui presente. Meus agradecimentos. Olha, vem cá, vai para mim. Quer falar alguma coisinha? Agora, só um minutinho, eu vou me dar algo com esse tempo. Então, tá. Então, a todos, né? A Esther, escolhida por Deus, vai ser a portadora de uma palavra que Deus mandou ela falar. Fala, Esther. O que você tem para contar? A mamãe tem um bebê. A mamãe tem um bebê. A gente vai levantar a grávida. A gente vai levantar a grávida. A gente vai levantar a grávida. A mamãe tem um bebê. 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 É muito agrou. Oi, mexe. A surpresa, mas eu sempre senti. A southpade.